A gente acabou de se catar já sempre. Ah, hoje em dia está pesado. Tomi já cinco copas de café. Realmente tem a diferença. Para tudo, cadê o gerente da sua oficina? Olá, tudo bem? Eu sou o gestor. É o gestor da sua oficina? Seu gestor, tu sabe que aqui você está acontecendo um monte de processos inadequados? Não, nós seguimos o procedimento correto. Vocês sempre trabalharam assim? Sim, nós sempre trabalhamos assim e sempre deu tudo certo. Sempre deu certo? Vocês já viram oficinas trabalhar desta forma? Pois é, existe muito por aí. Então fica comigo nesse vídeo que nós vamos falar sobre os procedimentos adequados. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Strassoni, embaixadora do Senai Play, mãe da Tereza Cristina do Carlinho Cascão e hoje vou falar para vocês sobre descarte adequado em uma oficina mecânica. Então, primeiro ponto, o descarte correto. Na sua oficina, vocês saberem separar todos os resíduos. Plástico, papel, papelão, as peças usadas, os panos sujos, os pneus. Então, precisa ter um coletor adequado para cada tipo de resíduo. Pneus. Por favor, pessoal, não descartem pneus no terreno baldio do seu bairro. Tampouco queime pneus. Não façam isso. É um dos componentes mais tóxicos para o meio ambiente. Se descartado de forma incorreta, ele demora muitos anos para se degradar no meio ambiente ou emite gases tóxicos. O pneu para ser descartado adequadamente, procurem o fabricante ou os postos de coleta que vão transformar os pneus em pó para borracha de asfalto, solados para sapato de segurança, brinquedos para pet, brinquedos para praças públicas, enfim. O pneu, quando é reutilizado, ele toma várias outras formas e não danifica o meio ambiente. Produtos químicos perigosos, tintas, solventes, fluidos, não descartem na pia, em água corrente. Procurem descartado também em locais adequados, bem como suas embalagens. Lavem a embalagem e descartem conforme a legislação local do seu estado. O óleo a ser descartado, ele deve ter o descarte em local adequado, equipamentos como esse. E depois uma empresa certificada para retirar e emitir o atestado que retirou o óleo das folicinas. Peças automotivas utilizadas, elas podem ser recicladas. Então procurem empresas que possam recolher esse material e reutilizar. Tenham as licenças ambientais em dia e sigam toda a documentação exigida pelo órgão ambiental da sociedade. E não esqueçam, principalmente, de treinar os colaboradores da sua oficina e conscientizar que, em primeiro lugar, devemos seguir as legislações. Segundo, o cuidado, a conscientização com o meio ambiente é importantíssimo, principalmente vocês, que são gestores de oficina número um, são top. Então, pessoal, falamos de um assunto importantíssimo hoje, que foi descarte adequado na oficina mecânica. Vocês estão gostando dos vídeos do canal? Deixe o seu like aqui. Beijo da prof e até a próxima aula. Tchau, tchau.